E você vai chorando, sabe que não vai dormir O choro pode pular, é onde tem, pode ser a verdadeira Só você pra decidir O choro pode pular, é onde tem, pode ser a verdadeira Só você pra decidir Passa com o peixe, acorda, se curiosa e não deixe ele subir Já colocou o anjo do Senhor, pediu a sua atenção Passa com o peixe, acorda, se curiosa e não deixe ele subir Já colocou o anjo do Senhor, pediu a sua atenção Até que eu sou o Senhor E você vai chorando, a gente tem, pode ser a verdadeira E você vai chorando, a gente tem, pode ser a verdadeira E você vai chorando, a gente tem, pode ser a verdadeira E você vai chorando, a gente tem, pode ser a verdadeira E você vai chorando, a gente tem, pode ser a verdadeira Jesus conhece, sabe todos, eu te lembro pra ele Não há problema que não possa resolver Entregue a ele agora ao seu coração E receba a unção que o anjo produz pra você Fique atento, pois ao doando a vestirá O anjo pode passar e você não perceber O choro pode durar, é onde tem, tem alegria E você vai chorando, não existem, pode ser a verdadeira E você vai chorando, é onde tem, pode ser a verdadeira Passa fogo, fecha fogo, segure o anjo e não deixe de subir Já faltou fogo, o anjo do Senhor pediu a sua bênção até que alcançou Passa fogo, fecha fogo, segure o anjo e não deixe de subir Já faltou fogo, o anjo do Senhor pediu a sua bênção até que alcançou Aleluia! Aplausos e ateres, vem forte, a salva pra Jesus, vem pra mim Olha, está passando aqui em nosso meio um varão muito poderoso E se você estiver atento, você vai poder tocar nele Esse varão do céu da Jesus Cristo E Ele quer te abençoar, Ele quer renovar você Ele quer fazer a sua alma transbordar na alegria do Espírito Você quer receber a salvação, levante a mão e glorifique em nome do Senhor Este homem tem poder, ela não tem Sim ou não? Este homem tem poder Aleluia! Pela lenta de pé pra você sentir a glória do Senhor Faixa de número 3 Aplausos e ateres, vem pra você sentir a glória do Senhor Aplausos e ateres, vem pra você sentir a glória do Senhor Aplausos e ateres, vem pra você sentir a glória do Senhor Aplausos e ateres, vem pra você sentir a glória do Senhor Aplausos e ateres, vem pra você sentir a glória do Senhor Pela lenta, vem pra você sentir a glória do Senhor Dá-me Tua paz, Senhor, dá-me Tua paz Onde sempre eu sei, tudo o que eu sei Não esqueça de remédio, pois ninguém grita a doerir Quem saiu que eu posso ir ao carinho com o pé Esse espaço do papo, ele aumenta o seu sofrer Fica por aqui Senhor, fica por aqui Fica por aqui Senhor, fica por aqui Oh Senhor, fica por aqui Oh Senhor, fica por aqui Onde sempre o Cristo passa, o que eu sou o que eu sou o que ele quer O inimigo só correndo, a opressão desaparece A criança vai embora em um corpo de aberto Sua glória e cerveja é assim que eu sou o que ele quer Oh Senhor, passa por aqui Passa por aqui Senhor, passa por aqui Passa por aqui Senhor, passa por aqui Oh, Senhor, passa por aqui Oh, Senhor, passa por aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.